Salmo 125 Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam no Jerusalém, assim o Senhor protege o Seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Mas aos que desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Amém.